E aí? E aí? Viu? Quer dizer, Brasil, né? Estamos todos aqui, todo mundo, né? Quem é do Tocantins aqui? Nunca me dá pra sair Fins aqui até o momento E aí? Mas tu é tão bonito Não dá pra sair Não dá pra sair Vem lá? E aí? 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 E eu sou um homem que diz ela Ela é o meu amor E eu sou um homem que diz dela A lua prateada se escondeu O sol do lado apareceu Água de mar, uma placa de manhã Seu meu dia, cheirando alegria Hoje eu sonhei, acordei pensando nela A lua prateada se escondeu Pois ela é minha beleza Eu sou um homem que diz ela Ela é o meu amor Pois ela é minha beleza Eu sou um homem que diz ela Lá do céu na chave honrosa Dizendo a chave honrosa E a rosa que eu conheço Bota de barroa, bota de barroa, bota de barroa, bota de barroa Mulher, eu ponho meu coração Na frente da razão E vou dizer a todo mundo E eu sou um homem que diz ela A lua prateada se escondeu Pois ela é minha beleza E eu sou um homem que diz ela 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 Beleza, Tô Zé! Beleza! Vamos lá! Vamos lá, aqui pro Paulista! Vai aqui, ó! Beleza! Eu sou a regia menina! Eu sou a regia menina! Eu sou a regia menina! Viva! Viva! Viva!